Música Alô amigos do Manto de Umentino, sejam bem-vindos ao nosso canal Para mais uma sessão de unboxing, nós vamos abrir aqui mais camisas que chegaram para a nossa coleção Temos uma camisa muito legal, que chegou, foi enviada pelo Robson Eu tenho certeza que é muito legal, porque o Robson é um grande garimpador É um dos caras que mais encontram coisas legais para a gente Então eu tenho certeza que é uma coisa legal, eu não lembro mais o que era Quando o Robson me falou que ia viar, está aqui, já está há um tempinho, esperando ser aberta Vamos ver juntos o que se trata isso aqui, vamos lá Música Eu falei que era legal, eu acertei uma camisa Joma Uma camisa Joma de 2012, que o Juventus usou na campanha do acesso à série A2 em 2012 Uma camisa de jogo com o número 21, um número que era colocado numa estamparia na época, pelo clube Então é uma camisa de jogo realmente, olha que bacana, que legal hein Essa aqui, e veio mais coisa também, o que será que veio também? Veio um belíssimo par de meiões grenaz, olha que maravilha Meiões grenaz também, a gente coleciona camisas, coleciona também os meiões, colecionamos também os calções, por que não? Tudo que é relacionado ao uniforme esportivo do Juventus é de interesse do manto juventino Então meião que chegou, camisa que chegou, muito obrigado ao Robson Falei que o Robson manda sempre coisa boa Um abraço pro Robson, valeu Um abraço pra você também que gosta do manto juventino Siga a nossa página, curta, compartilhe com seus amigos E mostre pra eles as coisas legais dos Juventus que a gente traz aqui pra você toda semana Valeu, até a próxima semana, valeu Tchau